Agora, gente, ontem, infelizmente, né, a gente noticiou a morte do ator Flávio Migliatio aos 85 anos. Uma tragédia e você vai ver agora as homenagens feitas pelos famosos nas redes sociais. Flávio Migliatio foi encontrado morto no seu sítio no interior do Rio de Janeiro. Uma notícia que chocou a classe artística, principalmente quem teve a oportunidade de trabalhar com um ator que tinha 85 anos. A Isar Dadur, que trabalhou com ele na novela, escreveu, A saudade já bate forte por aqui. Meu sentimento aos familiares e amigos. Descanse em paz, grande Flávio Migliatio. Atualmente, Flávio podia ser visto na reprise de Eta Mundo Bom. Sérgio Guizé, que também está na novela, disse, Tive a honra de trabalhar com ele em Tapas e Beijos e Eta Mundo Bom. Grande mestre, vai fazer falta. Descanse em paz. Bianca Bink também participou do folhetim e falou, Triste dia, ator gigante. Viva Flávio Migliatio. Viva a sua arte. Essa não morre nunca. Renata Sorrá lembrou com carinho do último trabalho que fizeram juntos. Um colega de cena precioso. Nosso último trabalho foi em Senhora do Destino. Ele fazia seu jax no nosso núcleo do bairro Peixoto. Tiago Fragoso também lembrou do mesmo trabalho. Tive a sorte e a oportunidade de viver seu filho em Senhora do Destino. Vá com Deus. Camila Morgado, ator brilhante, inteligente, cheio de energia. Camila Morgado, ator brilhante, inteligente, cheio de energia.